Sá foi! Atevido Eu sou um Atevido Atevido Me chama Atevido Eu vim para assistir o teu show Aonde tu estiveres eu vou Me entende e peça então let's go Porque também acabou o frango Então vem cá, não me deixe aqui sozinho Então vem cá, vou te levar com jeitinho Então vem cá, adoro esse teu corpinho Baby vem cá, oh Vem cá, me chama Atevido Atevido Eu sou um Atevido 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 Eu sou um Atevido 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 Atevido